Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Angela Marques e a receita de hoje é uma grande ajuda pra gente que limpa a casa, pra nós mulheres, que a gente faz comida e às vezes as panelas ficam queimadas, às vezes tem gordura encrustada na nossa panelinha ou às vezes a gente ganha ou acha aí num brechó uma panela linda pra comprar e precisa de uma ajuda, de um auxílio pra limpar e o nosso banheiro também, a maioria tem móveis no banheiro branco ou rosa, cores claras ou azulejo do chão ou azulejo da parede e essa misturinha ajuda muito a clarear o piso do banheiro, o vaso, a pia se não é inscrito no canal já se inscreve pra receber sempre avisos de quando eu posto algum vídeo desses nós temos sabões, nós temos detergente, tem amaciante, tem conserva, tem sabonete, tem shampoo tem uma grande variedade de vídeos de receitas pra você fazer uma grande economia em casa e agora com dicas também de misturas pra ajudar na limpeza da casa a receita tá bem grande, então eu não vou me estender muito curte a página aí pra ajudar o canal você curtindo a página, você tá ajudando muito este canal, você não imagina o quanto se quiser comentar, compartilhar também, chamar alguma amiga, algum amigo pra também aprender a fazer essa receita, chama então curte a página aí e bora pra receita Olá, seja bem-vindo a mais uma receita aqui do canal e hoje nós vamos fazer uma receita especial que vai ajudar muito a gente na limpeza da casa, certo? na limpeza de panela, tipo tipo assim, olha só gente, ó consegui uma forminha, consegui uma tampa, consegui alguns produtos quando a gente faz e fica encrustado vou colocar pra cá e fica encrustado assim, ó eu juntei alguns produtos que são potentes de limpeza pra gente fazer uma misturinha, pra fazer o líquido colocar no borrifador, pra gente borrifar, pra limpar, ajudar a limpar o que eles chamam de pó desencrustante pra essa sujeira aqui, essa gordura encrustada encrustada ou encrustada na nossa panela, certo? então vamos começar hoje a gente vai bater no lixificador, por quê? porque eu quero dissolver em um litrinho d'água quando eu precisar usar, o pózinho eu vou guardar, tá? e colocar no borrifador então, pra passar no borrifador, tem que tá tudo muito fininho então a gente vai passar no liquidificador eu tenho a minha máscara aqui, tá? porque vai soda então, bora começar bom, pra começar eu tenho sabão ralado aqui eu tenho 100 gramas de sabão ralado é um sabão daqui mesmo, tá? que eu ralei 100 gramas de sal sal de cozinha normal 100 gramas de bicarbonato de sódio que ajuda muito, muito, muito na limpeza e por último, eu tenho 3 colheres bem cheias de soda mas essa soda é a soda 99% olha aqui atrás do rótulo da soda, tá? pra ver se realmente é de 96% a 99% certo? ache uma soda de qualidade pra você não desperdiçar produto colocando a soda e a gente vai bater vai deixar tudo bem misturadinho aqui, certo? prontinho a gente ficou bem fininho bem fininho mesmo achei um pote vou botar num pote mais grossinho assim, ó não em garrafa pet a gente vai guardar ele seco, tá? o importante é guardar ele seco a gente só vai fazer a mistura na hora que a gente precisar aqui está o nosso pó mágico nosso pózinho maravilhoso e a gente vai guardar assim fechado, tá? então a gente vai guardar ele seco ele dura bastante tempo e pra gente usar é conforme a gente precisa 500 ml de água eu tenho aqui e eu vou colocar uma duas colheres 500 ml de água aqui duas colheres de do nosso produtinho mágico a gente vai desmanchar tem que mexer por causa do bicarbonato aqui, ó aqui em umas bolinhas e o sabão, tá? é só mexer que ele dá de sol tá grossinho no restante a gente vai guardar, tá? guarda e coloca aqui pó desencrustante coloca aqui o rótulo pó desencrustante que palavra difícil de falar enrola a língua anota aqui, tá? pra não botar na comida isso aqui achando que é farinha ou farofa, tá? anota, não esquece de botar o rótulo sempre até para as crianças não pegarem para o seu marido não pegar e guarda e aqui nós vamos usar a gente vai colocar no borrifador vamos ver se passa, né? preciso que passe no borrifador colocando sai bem econômico porque no borrifador a gente vai economizar bastante pronto opa não dá certo vamos fechar e sacudir agora eu vou trocar a luva, tá? essa é uma luva muito fina porque aqui tem soda prontinho a gente vai borrifar ficou bem grossinho, gente dá pra ver direitinho olha aí vamos ver aqui do lado vou borrifar em toda a nossa panelinha e a gente vai passar a esponja vai sair um caldinho já viu como é econômico? bem econômico a gente deixou um pouquinho porque tem soda aqui e a gente vai usar a nossa amiguinha nossa esponjinha a gente vai passar e passar de novo olha a fina já tá saindo e a gente vai borrifar de novo o produto tô passando só a esponja gente, tá? olha a fininha já saiu agora eu vou passar de novo embaixo mais um pouquinho e vou passar por dentro que é a parte que tá mais suja isso aqui é duro mesmo, gente isso aqui é só com bombril e esfregão eu quero passar no meu azulejo depois eu vou mostrar pra vocês fazendo espuminha deixar um pouquinho sempre dentro de uma bacia tá? eu vou deixar uns minutinhos aqui olha só já dá pra molhar a esponja aqui, ó e passamos de novo tô passando fraquinho gente, ó e já tá saindo mais um pouco é uma questão de tempo agora eu vou passar dentro vou devagarinho a esponja aqui, ó esse aqui é um alumínio aqui eu tenho outra forminha eu vou passar no fundo dela e nesses cantinhos aqui, ó cantinhos queimados e eu vou deixar aqui junto ó aqui pronto agora eu vou deixar quieto voltei depois de uns minutinhos eu voltei e a gente vai passar a nossa esponja nos cantinhos pra ver se sai ó gente por cinco minutos por cinco minutinhos é bem melhor esse aqui é queimado aqui cantinho aqui olha gente saiu aqui esse cantinho aqui, ó passando a esponja saiu eu tô só passando a esponja não tô passando nem palha de aço olha o meu problema dessa forma era os cantinhos aqui é queimado esse aqui ele já tem que colocar uma palha de aço mas o amarelo o amarelo saiu essa aqui por dentro não tinha não tinha problemas vamos aquela ali agora ó essa quantidade de soda que eu coloquei ela saiu a parte mais fina só passando a esponja mas não saiu a parte mais grossa então o que nós vamos fazer agora a gente vai colocar mais duas colheres de soda na nossa mistura ela tava com três colheres ela vai ficar com cinco colheres de soda então ó ela saiu a fina mas não saiu a parte grossa ela diminuiu mas não saiu voltamos com a nossa mistura por que que eu tô fazendo isso do jeito que eu tô fazendo por quê? porque essa receita tem na internet então e aí tinha dado lá que tirava até queimados tá então ela tira só a gordura fina que tem nas panelas não é encrustada então a gente vai colocar de volta aqui eu gostei pra limpar o banheiro passei lá no meu banheiro mas só que pro banheiro eu colocaria um pouco de hipoclorito de sódio na água junto bem cheia ó uma cuida pra não respirar o pozinho duas e a gente vai bater porque eu preciso dissolver um pouquinho mais essa soda porque eu só tenho em escamas então a escamas ela tem os pedacinhos grandes prontinho 500ml de água 3 colheres uma duas 3 colheres do produto pra gente limpar o banheiro e limpar a panela tá fecha eu vou desmanchar e eu vou colocar aqui esse aqui é o hipoclorito de sódio gente a gente sempre tem que ter em casa esse é pra limpeza pesada também tá esse aqui é o mesmo hipoclorito que usa na água sanitária pra fazer a água sanitária só que a água sanitária é de 2 a 3 2,5 a 3% e esse aqui é 12% tá isso aqui compra na Shopee casa de produtos de limpeza nesses 500ml aqui eu vou colocar 50 de hipoclorito de sódio tá a gente vai mexer pra desmanchar agora eu tenho copinho novo 50ml pronto 50ml de hipoclorito de sódio 12% porque eu quero usar pro banheiro também tá pra clarear o azulejo e a pia também pia vaso tá bem potencializado aqui então eu vou desmanchar agora sim gente vai acontecer alguma limpeza porque com duas três colheres de soda tava tirando só a gordura fina das panelas não dava pra limpar aquela panela encrustrada então esse aqui é um produto que a gente faz com soda e tem um outro que eu vou colocar depois desse acho que na próxima semana que é com um produtinho que a gente compra na loja de carros tá que é um desengordurante desengordurante desengraxante eles chamam também vou colocar a nossa mistura poderosa aqui ó desmeixou praticamente tudo e a gente vai colocar nosso borrefador aí vai até sobrar mas é que eu tenho bastante coisa pra limpar então tá bom vou deixar esse restinho aqui pra usar depois quando baixar aqui agora sim potencializou a coisa eu vou sacudir pra desmanchar um pouquinho mais aquelas bolinhas mas as bolinhas ficam em cima e não no fundo é por causa do bicarbonato agora voltamos com a nossa forminha né porque a parte fina uma amarelinha claro saiu eu preciso que saia essa aqui deixa um pouquinho e pulveriza de novo aqui essa partezinha de dentro é o que a gente quer limpar enquanto isso eu vou colocar um pouquinho lá no meu banheiro deixar pra baixo gente eu tenho uma panelinha queimada aqui uma panelinha é o meu xodó e ela foi queimada tá então aqui tem um pouco de amarelo esse torrado aqui completamente torrado eu acho que não sai só gastando mesmo aqui com lixo mas eu quero ver se pelo menos dá uma clareada nessa panela essa aqui dá quase impossível mas vamos ver o que acontece eu vou borrifar aqui eu quero ver qual o grau de ajuda que ela vai me dar nessa panelinha aqui por dentro também agora eu senti que tá forte gente tá bem forte com o hipocorito de sódio junto potencializou a coisa turbinou pronto aqui eu tenho uma panelinha que tem um pouquinho de amarelo aqui sabe quando vai juntando amarelo aqui é tinta é aquelas panelinhas pretas bora ver o que acontece aqui no meio e nos cantinhos pronto olha eu acho que deu o resultado aqui aqui eu tenho uma outra de ferro essa aqui é a tampa daquela panela de ferro ali é o ferro branco ela não é alumínio é diferente bora ver o que acontece tá cheio de coisa amarela aqui em cima e embaixo em cima tá bem manchada também aqui gente eu vou enxaguar só mostrar um pouquinho pra vocês essa aqui é a queimada tá a queimada ela deu uma clareada eu não usei dombril aqui só pra vocês verem que ela ajuda na limpeza ajuda bastante na limpeza olha só ela clareou essa parte aqui é queimado tá esse aqui é só um lixamento mesmo de esfregão de aço ou bombril daí você vai tirar retirar essa porcentagem lixando ela tá mas a gordura dela e o clareamento da panela aconteceu certo vamos ver aqui aqui a nossa tampinha nossa tampinha que tava com aquelas gordurinhas aqui no canto saiu aquelas gordurinhas aqui ó aquela gordura daqui saiu esse não é um produto mágico é um produto pra ajudar você na limpeza eu passei só esponja com aquela esponjinha de aço é uma esponjinha de aço que não enferruja olha só foi tirado claro teria que dar um brilho agora mas aí é com o sabão glicerinado e a esponja essa aqui nossa tampinha também deu uma clareada vou passar aqui secou secou espuma nossa tampinha deu uma clareada também tinha aqui gordura gordura aquela encrustrada tinha aqui pronto e essa aqui era a nossa forma em estado de morte quase olha só o produto ajudou bastante como eu não passei bombril nela tá então ou você repete o processo nela no outro dia ou você passa aqui o bombril esfregando de aço pra rapar mas olha a quantidade que ela tirou aqui fora também a parte de fora são praticamente tudo ficou só mais queimado mais grossinho e aqui ela tirou bastante não é um produto mágico é um produto pra ajudar na limpeza e agora pra dar brilho nela é só uma esponjinha dessas aqui e um sabão glicerinado vou passar e mostrar pra vocês então a quantidade certa é essa cinco colheres de soda e ele ajuda bastante na limpeza do banheiro tá com o hipoclorito de sódio ele ajuda a limpar esse hipoclorito de sódio aqui ele ajuda muito na limpeza do banheiro tá principalmente a clarear azulejo por causa do hipoclorito de sódio a soda e os outros produtos opa e os outros produtos bicarbonato também tá bactericida ajuda muito na limpeza do banheiro então vale muito a pena fazer esse pó aqui você coloca 200 300 aqui de água e coloca uma colher só dessa aqui se você for tirar desencrustar alguma panela alguma frigideira aí você coloca duas em 500 ml tá e não esquece de colocar pro banheiro principalmente pro banheiro o hipoclorito de sódio pra matar bactéria e pra clarear tá gente então essa é uma das receitas pra auxiliar você na limpeza da casa voltamos gente não é nenhum milagre é um auxílio é uma ajuda na limpeza porque um borrifador e um paninho limpo você já começa a limpar você já sai limpando não coloca no inox porque ele dá uma manchadinha no inox então azulejo panelas pia coisas engorduradas você pode colocar também no banheiro principalmente na parte do box você coloca no piso pra matar bactérias pra limpar pra clarear e além dessa facilidade de colocar no borrifador a hora que você quiser usar você pode guardar você faz uma vez o seu pozinho e você guarda ele não esquece de botar um rótulo pra não acontecer nenhum acidente certo se você não tiver em casa um hipocolito de sódio 12% mas eu digo pra vocês que eu compro um litro eu pago 12 reais por um litro e dá pra usar em bastante material esse hipocolito de sódio principalmente pra tirar o cheiro da gordura quando você vai fazer o seu sabão mas se você não tem você pode usar 150 ml de água sanitária certo aí você compra uma água sanitária de qualidade tipo floresol que boa pra colocar dentro do seu borrifador coloca água sanitária aqui e é só correr com o braço a limpeza vai ser muito mais rápido do que você ficar passando um monte de produtos passa paninho enxágua aqui borrifador e um paninho úmido e um paninho seco certo e não esquece usa luva porque esse produto aqui é um produto forte ele faz um bom trabalho mas ele é abrasivo pra sua mão então não coloca a mão aqui certo e não precisa ter medo no mercado você vai comprar lá um líquido desincrustante ou desincrustante palavra difícil pra você fazer limpeza na sua casa e ali diz pra você usar luva e você compra de boa bota luva então esse produto aqui então você coloca luva e não precisa ter medo também o vídeo já ficou longo demais muito obrigado muito obrigado pela companhia de vocês muito obrigado por assistirem os vídeos por participarem por comentar falando nisso comenta aí o que você achou do produto pode dar dicas também se você já usa essas misturinhas pra você limpar a sua casa um abraço no coração de todos os inscritos que não são inscritos também e assistem os nossos vídeos e assistem as nossas receitas muito obrigado fiquem com Deus um abraço no coração e até a próxima receita sempre tem mais gente